Um cozinheiro de 42 anos foi morto com seis tiros na zona leste de Manaus na noite desta sexta-feira. O motivo do crime ainda é desconhecido. O crime foi nesta rua no Jorge Teixeira. O cara chegaram e chegaram atirando nele. Alguns falam que ele não tinha bobido com nada. O cozinheiro Cláudio Máximo dos Anjos estava sozinho quando foi surpreendido por três criminosos. De acordo com informações da Polícia Civil, o cozinheiro estava aqui na frente da casa quando dois criminosos chegaram atirando. Ele ainda correu para tentar escapar, mas acabou morrendo no quintal da residência. Ao todo, seis tiros atingiram o cozinheiro. Familiares não quiseram falar sobre a morte, mas disseram à polícia que Cláudio não tinha envolvimento com o crime. A área onde ocorreu o assassinato é considerada perigosa pelos moradores do Jorge Teixeira. O que Deus me defenda aqui é horrível. Passar de noite aqui, saira todinha aqui do Jorge Teixeira aqui, Deus me livre. Tem que andar com cuidado, né? Cuidado. O Tribunal Regional Eleitoral continua com os trabalhos de lacre das urnas eletrônicas. A previsão é que até terça-feira elas sejam enviadas para 24 municípios. Fred Rocha tem os detalhes. Pois é, o trabalho de preparar essas urnas que serão enviadas para os municípios continua aqui no Tribunal Regional Eleitoral. A ideia é colocar os dados dos candidatos e também dos eleitores. A previsão é de que até a próxima terça-feira, pelo menos 24 municípios recebam essas urnas. Quem vai dar mais informações é Leandro Simão, coordenador de logística aqui do TRE. No caso, o Manaus é responsável por todos esses municípios e também responsável de já enviar essas urnas prontas para a eleição. Sim, aqui em Manaus é um dos nossos 14 polos de carga. A gente prepara as urnas desses 24 municípios e vai enviar a partir de segunda ou terça-feira já pronta para a eleição. Aí a urna fica no cartório até o momento de seguir para o local de votação. 37 municípios já receberam essas urnas, mas elas ainda estão sem os dados. Qual é o próximo passo agora, então? Sim, a gente enviou urnas para os municípios para serem carregadas lá nos outros polos de carga. Então, temos mais polos de carga divididos no estado inteiro, Parintins, Coari, Manacapuru, a maioria deles em municípios de maior estrutura. E a gente, nesses municípios, vai começar a partir de amanhã a carregar as urnas desses municípios. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que o envio das urnas começou no dia 14 desse mês. A previsão é de que a eleição do primeiro turno seja no dia 6 de agosto. E se houver segundo turno, no dia 27 de agosto. Aqui no estado do Amazonas tem cerca de 2.339.000 eleitores. Boa parte está aqui na capital, cerca de 1.275.000. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. O Corpo de Bombeiros iniciou hoje as buscas por três pessoas que desapareceram em dois municípios do interior do Amazonas. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Priscila. São dois casos de desaparecimento no interior do estado que o Corpo de Bombeiros do Amazonas realiza buscas. Primeiro, desde a última sexta-feira, a corporação está à procura de uma mulher identificada como Jaqueline Santos da Silva. Ela desapareceu no momento em que tomava banho no Rio Solimões, em uma comunidade conhecida como Lírio do Vale, na costa do Paratari. É uma comunidade rural que fica a pouco mais de uma hora de lancha do município de Manacapuru. Segundo os bombeiros, ela estava tomando banho sozinha nesta comunidade, ela que tem problemas mentais, quando desapareceu. A corporação iniciou as buscas, mas até agora não obteve sucesso. Outra situação é de dois jovens de 17 anos que desapareceram em uma área de mata do município de Nova Olinda do Norte, também no interior do estado. Agora, o que chama a atenção é que, segundo o Corpo de Bombeiros, os adolescentes desapareceram desde o dia 6 deste mês. Porém, a família só relatou o caso à polícia no último dia 17. A corporação chegou ontem ao município e iniciou as buscas, hoje, com a ajuda de mateiros daquele município e estão aí à procura dos jovens. Em instantes, você vai conhecer a história de um atleta de Iranduba que quer brilhar nos Jogos Escolares do Amazonas. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto